Você deve ficar com ele ou com ela? Pensa na pessoa. Vamos ver se você deve ficar com ele ou com ela, tá? Mentaliza aquela pessoa que tá querendo ficar com você. Aquela situação. Será que você deve ficar com ele ou com ela? Opa! Gente, com certeza. Aqui, pra algumas pessoas, é um triângulo, um quateto, um quinteto. A pessoa tem compromisso. Aqui fala o seguinte. Você quer, vai aproveitando esse momento, tá? Aqui fala que você deve ficar assim. Contanto que você não conte pra ninguém, entendeu? Você não pode ficar se sacrificando ou se punindo pelo seu amor, pelo seu desejo. Aqui a espiritualidade fala que você deve aproveitar, tá bom? Só não faça planos. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E aí E aí O que é isso?